Oi meninas, oi Mari, minha profe amada, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Maciel Amoni e eu tenho 49 anos, sou de Recife e conheço os amigurumos, comecei com eles desde 2019 e me apaixonei por essas fofuras, né? Eu conheci pela internet, através, acho que como todo mundo, através dos vídeos do YouTube, fazendo passo a passo, replicando peças e aí fui melhorando cada vez mais, né? Querendo mais conhecimentos, mas eu senti que não era suficiente e eu precisava melhorar. Então foi aí que numa dessas buscas na internet por vídeo de passo a passo, eu achei essa maravilhosa, que é essa Mariana Fontoura e eu vi uma live dela e ela estava justamente falando que ia abrir inscrição para o curso do Amigurumos Sem Segredos. Quando eu escutei esse nome, nossa, parecia que era exatamente o que ela estava falando, exatamente o que eu queria ouvir, porque eu estava procurando exatamente isso, descobrir os segredos de como a gente faz cada ponto e cada lugar e como que a gente consegue produzir as nossas próprias peças, que é o meu desejo e era o meu objetivo inicial. Então, só quando ela falou o nome Amigurumos Sem Segredos, para mim já foi o que é esse. Vou fazer, vou ficar de olho nas próximas inscrições que eu quero me inscrever, é isso que eu quero fazer. E dito e feito, gente, o curso realmente, para mim, foi um divisor de águas. O antes e o depois da Amigurumos, que é a minha marca no Instagram, depois desse curso, porque o curso me trouxe tudo o que eu esperava, né? O meu objetivo principal, como eu já disse, era conseguir criar minhas próprias receitas. Gente, eu entrei no curso em novembro. Em janeiro, eu já consegui fazer a minha primeira receita, que foi uma bailarina, que eu postei ela aqui embaixo, vocês podem ver aqui embaixo. E foi a glória para mim, eu fiquei tão emocionada, tão satisfeita de conseguir, com o princípio da bolinha, me libertar e conseguir fazer a minha primeira receita. E agora, em fevereiro, eu já consegui minha segunda receita, que foi um coelhinho de Páscoa. E melhor ainda, gente, eu consegui vender minhas peças pelo preço justo, que a gente também aprende isso no curso, né? Com as dicas que a Mari dá e todas as lives. Então, o curso entrega muito além do que a gente espera. Realmente, é um divisor de águas na minha vida e eu só quero agradecer a Mari e a vocês também, meninas, que nos ajudam muito nessa família maravilhosa que é o Maricota. E não te largo mais, Mari. Estou grudadinha em ti e não quero te largar mais, porque conhecimento nunca é demais. E é isso que eu quero fazer para a minha vida e melhorar cada vez mais. E consegui também vender, né? Vendi, dessas minhas duas criações, consegui vender 11 peças e com isso eu consegui pagar o curso, gente. Então, assim, e aí me sobrou o dinheiro. Então, muito bom, muito bom demais. Mari, ó, gratidão, coração pra ti. Beijo, queridos.